Pessoal, olha que bacana esse banheiro. Nossa, eu amei. Olha que legal que ficou a decoração. O cestinho ali que eu falei, que agora tá super na moda. Adorei. Muito, muito bacana. Ó, as pias, né? Depois tem o armarinho embaixo. Gostei bastante, olha que legal. As gavetinhas, aí o espelho, que eu também achei super bonito esse espelho. Achei bem bacana. Olha, gente, isso daqui é uma luminária de mesa, acho que fala. Eu não sei, eu acerto, mas acho que é. Obrigado. Pessoal, olha aqui. Eu acabei voltando pra cá, porque é tudo um setor perto do outro. Olha que lindo esse azul, essa mesa. Bonito, né? Será que isso aqui é vidro, Ju? Acho que não é. Não, olha, gente, que legal. É um acrílico. E é bem grosso, gente. Gostei. Olha, adorei esse azul. Olha que bonitinho essa... É uma jarrinha, né, Ju? Quanto ela é? 189. 189, gente, aquela jarrinha. Eu amei esse pão de azul. Gostei bastante. Pessoal, essas pés, eu achei que fosse vidro, mas não é. Essa taça é R$ 22,90, é um acrílico. E o copo é quanto, Ju? R$ 17,90. R$ 17,90 o copo. E não é vidro, eu achei que fosse vidro, mas não é. Lindo, amei. Pessoal, olha que lindo aqui essa área. Tá na promoção. Tá tudo na promoção, né? Olha. Ai, quero levar um copo desse paliz. Olha que lindo, R$ 25,90. É plástico? É vidro. É vidro? Uhum. Ai, é vidro. Será que o de baixo é plástico, Ju? Porque se for vidro, não dá pra me levar pra Liz. Porque ela vai quebrar em dois tempos. É vidro também. Ai, é vidro também. Olha que lindo, gente. Quanto é, Ju? Ah, R$ 25,90. É, que eu amo. Olha que linda essa almofada. Ai, eu amo coisa colorida. Deixa eu mostrar a mesinha pra vocês. Olha que charminho. É amarela e tem uma cadeira salmão. Olha. Ai, adorei. Esse é acrílico. Esse copinho é acrílico também, ó. E esse? Esse é vidro. Copinho é acrílico. Quanto é o... R$ 39,90. E esse não tem preço. Quanto é o pratinho, Ju? Tá sem preço também. Tá sem preço. Mas eu amei. Achei super bonito esse... Deixa eu mostrar um outro aqui que tem um sofazinho. R$ 49,90. O pratinho é R$ 49,90, gente. Esse pratinho colorido. Olha que belezinha, gente. Nossa, eu amei. Adorei esse espacinho, ó. Ai, eu amo coisa colorida. Ó, depois tem um banquinho. Tem tipo um colchãozinho, ó. Muito bacaninha. Mesinha. Pessoal, olha que bacana aqui. Eu adorei. Olha que linda essa almofada. Ela é grande. Mas olha esse azul. Adorei. Olha aqui as cerâmicas. Gostei, gente. Muita coisa linda nessa loja, viu? Muita coisa linda. Gente, olha que arraso essa mesa. Ó, de um lado é a cadeira estofada. Do lado de lá, eu não sei nem que material que é. Mas eu amei. Olha que maravilhosa. Além da mesa ser maravilhosa, a decoração tá linda. Olha a cadeira, que bacana. É um acrílico, gente, reforçado. Um plástico misturado com acrílico, sei lá. Mas maravilhosa. Adorei. Olha, isso aqui é um buffet que fala, né? É... Um darko buffet que tá escrito ali. E as cerâmicas daqui são de parabéns, porque são lindas. Olha essa daqui. Amei. Pessoal, deixa eu dar uma... Mostrar um pouquinho de ideia de decoração de sala. Eu acho que eu não sei. Acho que talvez eu não tenha mostrado nenhuma. É porque a loja é muito grande mesmo, viu, gente? Então, não dá pra mostrar tudo. Mas olha, que lindo. Esse sofá é bem laranja mesmo. Acho que no vídeo dá pra ver. É a mesma coisa. Bem laranjão. Lindo. Olha que bacana. Olha. Eu gostei bastante dessa ideia. Pessoal, eu achei um lado aqui que tem tanta coisinha colorida. Eu amo coisa colorida. Tem muita coisinha bacana, diferente. Vou mostrar pra vocês, ó. Aquela baleinha ali em cima, tá vendo? Do lado direito. É um cofre. Olha que bonitinho esse ursinho. É um cofre também. É um cofre também. Ai, que bonitinho, gente. Olha, esse aqui é um dino. E é um cofre. É um cofre também. É um dino cofre. Dino cofre. Eu adoro coisinhas coloridas. Olha lá o leãozinho. Muita coisinha aqui, viu, gente? Tem coisas que estão na promoção, coisas que não estão. Tem pra todos os gostos. E bolsos também. Esse cofre é muito pequeno. Esse cofre é muito pequeno e nenhum. Não cabe nada. Olha, gente. Quarta-retrato também tem bastante aqui, né? Eu não falei, mas tem muito cortar-retrato aqui. Bastante. Pessoal, olha. Eu vim mostrar as velas. Porque tem gente que gosta, né? Olha que bacana. Olha essa daqui que diferente. É, essa tá muito legal. Olha. Funny Bubble. Gostei. É uma caixinha que parece... Vem quantas serão aí dentro? Tá falando de gramas, mas parece que tem várias. Ou é uma só? Não, Vânia. É uma só com formato de gramas. Ah, que legal. É uma só, tá vendo? Aí tem dois... Isso aqui tem o nome. Eu esqueci o nome. Gostei. Ó, tem de vários tipos. Tem essas... Essas compridas também, ó. 59,90 essas compridas. A caixinha, ó. Tá vendo? Vem três. 59,90. Ó, depois tem as que tem de vidro, que vem dentro de vidro, né? Depois tem os castiçais, os modelos diferentes. Tem de vários tipos. Deixa eu ver. Ó essa. É aquela que eu falei que... Cítrica. É cítrica. Ela vem dentro do vidro. Hum, cheirosa, viu, gente? Olha essa vela aqui. Ela é bacana. Ela vem dentro de um negocinho de madeira. Ela é 99,90, ó. Tem vários modelinhos lá embaixo, ó. 59, 52, 45. Aqui é o setor das velas. Depois tem as brancas. Tem bastante estilo. Pessoal, olha o porta-bolo que a gente viu lá naquele setor lá decorado. Lindo. Ó, e tem tanta coisinha bonitinha, colorida aqui. Eu amo, gente. Olha aqui o... Como que chama isso? De descansa-prato? É... Conjuto americano. Gente... Essa aqui é pra minha irmã, Li. Olha aqui, que linda. Olha, que bonita. 59,90, gente. Ela é colher... Acho que ela é de silicone, né? Olha essa daqui, que bonita também. Pras cozinheiras e pras doceiras de plantão. Olha que lindo o conjuntinho de café e de açúcar. Olha o de farinha. Ah, gente, é mais pra decorar, né? São lindos. Amei. Ai, eu vou mostrar. Gente, sabe outra coisa que eu acho lindo também? Esses guardanapinhos decorados. Ó, o pacotinho, 19,90. E é do mesmo estilo, ó. Da decoração aqui. Nossa, tem muita coisa aqui, meninas. Muita, muita, muita coisa. Olha aqui a... O escorredor que eu vi lá no setor também. Olha que bonito. Tem preço aí, Ju? Vê aí. É da Índia. É da Índia. Não tem preço. Ai, gente, dá pra ficar doida, viu? Porque, olha, tem muita coisa bonitinha aqui. Muita, muita, muita. Uma graça. Olha. Adorei. Agora, essa banquetinha é um arraso de linda. Uma graça. Ó, o pegador, gente, de... Fecha a mão, Ju. Pegador de forno. Gostei. Pessoal, e aqui também tem cerâmica. Muitas coisas, gente, mas eu não vou falar o preço, não. Porque tem... Olha, eu acho lindo esse cesto. É, cesto de piquenique. É. Né, que a gente vê nos filmes. Olha que bonito, gente. Linha essa xícara. Adorei. Essa garrafa também tá bem bonita. Muito bom. Será que tem preço nessa garrafa, Ju? Não. Não tem preço, gente. Não tem preço na... Garrafa. A garrafa também tá igual a bom. Não. Não tem preço. Pessoal, ó. Ai, olha que chuchu esse daqui, gente. Ela... Essas bolinhas que tem nela é dourada. São douradas, né? Deixa eu arrumar o português, gente. Ah, adorei, gente. Tem muita coisinha bacana. Muita coisinha legal aqui. Adorei. As xícaras por R$29,90, ó. Xícaras... Alba. Alca. Alca caneca. Aica. Aica. É, gente. Não é nem alca, nem alba. É aica. É. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.